Olá, bom dia. Eu sou Carolina Monteiro e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 16 de novembro. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz para a gente informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Cleide. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bem, o presidente Michel Temer participa às 11 horas da manhã da abertura da Semana Global de Empreendedorismo. A solenidade será no Sebrae Sede, aqui em Brasília. Com o tema central, a revolução já começou, a semana discutirá questões como o empreendedorismo e educação em todo o mundo. A desburocratização e educação do empreendedorismo em todo o mundo. Participam do evento mais de 60 países e milhares de organizações. Nos últimos anos, Carol, a semana mobilizou no Brasil mais de 2 milhões e meio de pessoas com cerca de 10 mil atividades, o que fez do encontro nacional o maior do mundo com sete premiações. Bem, depois do encontro, aqui no Palácio do Planalto, às duas e meia da tarde, o presidente Michel Temer recebe o vice-presidente da Rede TV, Marcelo Carvalho, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, além de parlamentares. Bem, Carol, e nesse 15 de novembro, que foi comemorado os 128 anos da Proclamação da República, o presidente Michel Temer esteve em Itu, no interior de São Paulo, considerado o local de nascimento da República Brasileira. Vamos lá saber como foi na reportagem de José Luiz Filho. O exagero que faz a fama de Itu está nas ruas, na Praça Central, nas lojas de souvenir. O que também não é exagero por aqui é a história. A cidade no interior de São Paulo é considerada o berço da República Brasileira. Tudo por causa de um encontro realizado neste casarão em abril de 1873. Batizado de Convenção de Itu, foi a primeira grande reunião republicana do Brasil. Entre os 133 participantes estavam cafeicultores, comerciantes, advogados e políticos, como o Ituano Prudente de Moraes, que viria a ser o presidente da primeira Assembleia Constituinte da República, em 1891, e o terceiro presidente do Brasil, entre 1894 e 1898. E no dia em que o país celebrou os 128 anos da Proclamação da República, Itu recebeu a visita do presidente Michel Temer, que se sentiu em casa, entre amigos, já que nasceu em Tietê, a menos de 60 quilômetros daqui. O presidente se reuniu com o prefeito de Itu, recebeu pedidos de investimentos e presentes, e participou da cerimônia de entrega do título de cidadão ituano ao amigo pessoal dele, o advogado José Eduardo Bandeira de Mello. Ao falar sobre Michel Temer, o homenageado do dia citou a coragem do amigo presidente para realizar as reformas e mudanças implementadas pelo governo para recuperar a economia e pôr o Brasil novamente no caminho do desenvolvimento. Michel Temer não está atrás da popularidade, não está fazendo coisas para o aplauso da população, e nem aquilo que a população quer, aquilo que o Brasil precisa. E é muito difícil. Nenhum presidente da República, até agora, mexeu nessas questões fundamentais que estrangulam o desenvolvimento econômico do Brasil. O presidente Michel Temer fez questão de lembrar da amizade de muitos anos com o advogado José Eduardo Bandeira de Mello e também a importância da Convenção de Itu para a formação da República Brasileira. Foi precisamente aqui, em 1873, que mais de uma centena de brasileiros de convicção republicana se reuniram na famosa Convenção de Itu. E movidos, interessante, pelo propósito de fazer o Brasil entrar na modernidade. O presidente também destacou os avanços conquistados ao longo dos 16 meses que está à frente do governo. Nós pegamos o governo com mais de 14 milhões de desempregados. Hoje, hoje, precisamente hoje, pelo IBGE, nós verificamos que há 1 milhão e 60 mil de pessoas ocupadas com carteira assinada, com contrato informal ou que retomaram uma determinada atividade. E as previsões revelam que, em pouquíssimo tempo, nós teremos mais de 2 ou 3 milhões de desempregados que obterão emprego. Também não preciso dizer que pegamos uma inflação, não é, governador? Extraordinária. A inflação era de 9,28, 9,38, quando o apaiamos. Hoje está em 2,54. E ressaltou a necessidade de se discutir um novo pacto federativo. Não apenas a reforma social, não apenas a responsabilidade fiscal, mas também uma reformulação federativa, de maneira que estados e municípios tenham cada vez mais autonomia, não apenas competências, mas recursos próprios para gerir essas competências. A cidade de São Paulo será a primeira do país a aderir ao programa de residência pedagógica criado pelo Ministério da Educação. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Formação de Professores, que vai ampliar a qualidade e o acesso à formação inicial e continuada de professores da educação básica. O governo partiu do seguinte diagnóstico para lançar a Política Nacional de Formação de Professores com Residência Pedagógica. A qualificação é baixa para o ensino. Segundo dados do Censo Escolar do ano passado, dos quase 2,2 milhões de professores de educação básica no Brasil, apenas metade tem curso superior em licenciatura como Matemática, Física e Química, mas não ensinam essas disciplinas na sala de aula. O resultado, alunos com desempenho fraco. É por isso que a nova política vai incentivar que o estudante, ainda na universidade, faça estágio na escola pública. O estágio vai começar no terceiro ano de graduação e será supervisionado com acompanhamento periódico. A meta é ofertar 80 mil vagas no próximo ano e investir 2 bilhões de reais. Vai ser criada uma base nacional de formação de professores que vai nortear a formação no país. Professores da educação básica também poderão fazer uma segunda licenciatura por meio do programa Universidade para Todos, sem comprovar rendimento. Ainda vão ser reservadas 75% das vagas da Universidade Aberta do Brasil para professores que cursem seu primeiro ou segundo curso de licenciatura. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.